Olá, bem-vindos a mais um bloco de Português para o primeiro ano, aqui no nosso estudo em casa. E eu sou a professora Isa e vou estar aqui a acompanhar-te ao longo deste bloco. Posso começar? Ah não, então o que é que me falta perguntar? Claro que me falta perguntar como estás. Estás bem? Sim? Ótimo. E pronto para começar? Sim? Ah, estou a ver desse lado alguém a fazer assim. Muito bem. Pois é, estava a perguntar como estavam, estava a me esquecer desta parte. Vocês gostam tanto e eu também. Os sorrisos onde estão? Claro, maravilhosos desse lado. E pronto, vamos já iniciar. Pode ser? E quero esses sorrisos sempre pronto sair desse lado. Adoro ver-vos sorrir. Hoje vamos trabalhar a Lenga Lenga do Vento de Maria Alberta Menezes. E vamos também trabalhar o Singulario Plural. Eu já não trazia Lenga Lengas aqui aos nossos blocos há algum tempo. E eu sei que vocês gostaram daquelas atividades mais engraçadas. E então, vamos trabalhar, fazer então a leitura e a compreensão. No caso da Lenga Lenga do Vento, vamos só trabalhar um pequeno excerto e, já sabem, vamos aqui rever, ou aprender, ou consolidar esta questão do singular e do plural. Adultos jovens, jovens adultos, não me esqueci de vocês. Em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos a oralidade, a leitura e a gramática. Porque os nossos meninos estão uns crescidos e já fazem coisas, já quase de um segundo ano. Estão de parabéns, digam lá que não. Material para começar. Lápis, borracha, a fia, a folha e o caderno. E agora vou perguntar, tudo pronto para iniciar? Sim? Tudo? Mesmo, mesmo, mesmo? Então vamos começar já. E vamos começar com o quê? Com a apresentação da nossa autora, a Maria Alberta Menezes e da capa do livro. Eu trago-vos esta capa, eu já vos referi isto no bloco, já sabem que muitas vezes há alterações nas capas. Pode ter a ver com as edições ou com as editoras, o que não quer dizer que o recheio, ou seja, o que está lá dentro, não seja exatamente igual. Certo? Então vamos aqui descobrir um bocadinho sobre a Maria Alberta Menezes. A Maria Alberta Menezes foi professora de português e de história. Foi autora de programas televisivos para crianças. Publicou mais de 60 livros para crianças, entre eles poesia, banda desenhada, contos, teatro e novela. Em 1986, recebeu o grande prémio Carlos de Gulbenkian de Literatura para Crianças. Claro que esta biografia, só para nós conhecermos um bocadinho a nossa autora, por isso é um bocadinho mais curta. E vamos começar. Vamos tentar descobrir o que fez o malandro do Sr. Vento, que ele andou aqui a fazer umas marotices. Estão prontos? Então vamos. 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 Andava o Sr. Vento um dia passeando. Encontrou a formiga. Sr. Vento, que força! Lá caí para a riga. Andava o Sr. Vento bailando no olival quando viu um lagarto. Sr. Vento, que força! Já nem por aqui escapo. E acham que pararam por aqui as estropelias do Sr. Vento? Não, vou mostrar-vos mais. Andou muito ocupado o Sr. Vento nesta linga-linga. Andava o Sr. Vento a rir pelo pinhal quando ouviu a galinha. Sr. Vento, que força! Uma pinha na pinha. Andava o Sr. Vento a brincar pela rua quando viu uma cereja. Sr. Vento, que força! Não me empurra que ele eja! Ai, que maroto que este Sr. Vento é! Já viram? Andou aqui a fazer umas marotices. Gostaram? Antes de mais? Sim? Então agora vamos fazer o quê? Vamos tentar fazer uma compreensão. Vamos ver se entendemos realmente esta pequena, este cherto de linga-linga que estivemos a ouvir. E agora, quem é que o Sr. Vento encontrou pelo caminho? Preciso da tua ajuda. E as nossas opções são, eu vou começar a explicar da primeira linha da esquerda para a direita e passo depois à segunda linha e vou também explicar da esquerda para a direita. Está bem? Vamos iniciar. Na primeira linha temos um lagarto. Temos aqui umas baguinhas, umas frutas que são a framboesa. Depois temos uma galinha. Na segunda linha temos um pato, uma formiga e uma cereja, que está ali muito bem disposta. De todas estas, de que te apresentei, quais é que o Sr. Vento encontrou pelo caminho? Quais é que terão sido? O lagarto, a galinha e foi mais algum? Vou dar-te uma pista. Vou dar-te uma pista. Foram mais dois personagens. Quais terão sido? A formiga e, qual terá sido a outra? A cereja. E fez umas maruteiras a todas elas, a grande malandro do vento. Vamos fazer um exercício de verdadeiro e falso. Vamos fazer um exercício de verdadeiro e falso. Eu vou apresentar-te três opções e vamos ter que descobrir, tu tens de me ajudar desse lado, quais são as que são verdadeiras, que vamos assinalar com a letra V maiúscula, ou que são falsas. E aí vamos assinalá-las com a letra F maiúscula. Vamos ver as opções que temos. De que se queixaram todos ao Sr. Vento. E agora? Primeira opção. Todos se queixaram do frio e do vento. A segunda opção. Todos se queixaram do vento que fazia. E a terceira? Todos se queixaram da força do vento. Nestas três opções, algumas são verdadeiras e outras, ou outra, poderão ser falsas. Vamos então ver. De que se queixaram todos ao Sr. Vento. Todos se queixaram do frio e do vento. Verdadeiro ou falso? Aí de casa. Era falso. Eles queixavam-se de uma outra coisa. Todos se queixaram do que o vento fazia. Então, verdadeira ou falsa? Eles queixavam-se. É falso. Não era bem disto que eles se queixavam. Todos se queixaram da força do vento. Esta será verdadeira ou falsa? Lembrei-se. De que se queixavam eles? Era verdadeira. Eles queixavam-se o quê? De um foi arrastado, o outro... O quê? O que é que lhe aconteceu? Uma pinha caiu-lhe na sua cabeça. Que é isso que quer dizer? Pinha na pinha. Maroto, não é? Ele se calhar não estava a fazer de propósito. Não nos vamos zangar com ele. Pode ser? Então, não vamos zangar-nos com ele. A força do vento fez estragos. A vossa ajuda. Quem disse o quê? Vamos descobrir. Senhor vento, que força! Uma pinha na pinha. Esta é a nossa primeira opção. A segunda opção... Malandro! O senhor vento, que força! Uma pinha na pinha. Quem será que disse isto? O quadro estava assim malandrego. Será que disse a formiga, o lagarto, a galinha ou a cereja? Uma pinha na pinha. Foi a galinha. Disse a galinha. E agora, a segunda... Quem é que será que se queixou disto? Senhor vento, que força! Lá caí de barriga. Lá caí de barriga. Quem será que disse isto? A formiga, o lagarto ou a cereja? Caiu de barriga. Foi a cereja? Não. Foi o lagarto? Também não. Então foi... A formiga. Muito bem. E agora, mais esta. Quem será que disse isto? Senhor vento, que força! Não me empurra, que aleja! Não me empurra, que aleja. Será que disse o lagarto? Ou será que disse a cereja? Foi? A cereja. E por último, já só nos falta uma personagem e já só temos uma opção. Mas vamos fazer como se não soubéssemos já a resposta. Pode ser... Senhor vento, que força! Já nem por aqui escapo. E aí quem disse esta? Já nem por aqui escapo. Disse o lagarto. Correto. Muito bem. O vento baralhou tudo por onde passou. E nós agora vamos ter que fazer, sabem o quê? Ordenar as etiquetas que ele também nos desordenou. Este grande malandro também veio fazer aqui umas malandrices e umas desordens no nosso bloco de português. E tu ajudas-me a pôr-te tudo direitinho, não ajudas? Ai, muito obrigada. Ora, temos aqui umas imagens. Na primeira, temos um conjunto de árvores, todas da mesma espécie, que se chamam oliveiras. Na segunda, temos novamente um conjunto de árvores, também todas da mesma espécie, que são os pinheiros. E, por último, temos a imagem de uma rua, que podia ser a rua, inclusivamente, onde tu habitas. Agora, vocês dizem-me, professora, mas até onde é que estão as etiquetas para nós ordenarmos? Já vos vou mostrar. Vejam lá como é que o vento nos pôs estas etiquetas, estas legendas. Já viram? Debaixo do local onde encontrávamos todas as oliveiras, ele colocou a etiqueta que diz rua. Já viram este amalandreco? Na segunda, que temos o conjunto de árvores, dos pinheiros, todos juntos, ele escreveu que era um olival. Deixou-nos lá a etiqueta olival. E, por baixo da imagem, onde vemos uma rua, ele colocou-nos a etiqueta que diz pinhal. Já viram? Isto é que foi uma desordem. Primeiro, sabes o que é um olival? Muito bem. Seria o quê? O conjunto onde estão todas as árvores, que são as oliveiras. Muito bem. E o pinhal seria onde estariam todos os pinheiros. No caso, todos os pinheiros estamos a referir-nos a esta imagem. Então, como é que eu ia ordenar estas etiquetas? Como é que eu fazia? Onde é que eu colocava cada uma delas? Ora, a rua era a mais fácil. Ia logo para a terceira imagem. E deixávamos assim? Ficava bem? Pois, claro que não. Boa, boa aí de casa. Então, como é que fazíamos? Ora, o pinhal ficaria na segunda imagem, onde tínhamos os pinheiros. E onde tínhamos o olival? Todas as oliveiras, onde colocaríamos? Iamos passar para lá a sua etiqueta. Que grande malandro que é o Sr. Vento. Obrigado por me ajudar e termos deixado tudo muito bem organizado. Ai, malandreco do Vento, malandreco do Vento. Vamos ver o que é que ele fez agora. Ele foi bailar ao olival. Vamos ver se ele não fez lá nenhum desacato, nem nenhum disparate. Vamos ver o que se passou quando ele foi bailar ao olival. Peça-te a ajuda para completar estas frases. Temos aqui frases e em alguns locais não temos a palavra, o que quer dizer que vamos ter que completar colocando a palavra correta, mas temos uma imagem que nos pode dar uma ajuda. Sim? Vamos então começar por ler as frases por ordem. Começamos de cima para baixo e vamos logo tentando percepcionar. Eu vou fazer daqui uma descriçãozinha do que poderá ser, vamos pensando já, o que poderá ser a palavra para colocar no local certo. Primeira frase, um olival é um campo onde se cultivam e o que será? Temos ali uma árvore. Que árvore vos parece que nós possamos cultivar no olival? Será que são oliveiras? Será? Já vamos ver se temos esta opção. Na segunda frase, os seus frutos são as, temos aqui uns, uns frutos redondinhos, pretos, que será que são? Serão o fruto da árvore que vamos ter que acrescentar em cima. E na terceira frase diz, é com elas que se faz o, e temos ali uma, vamos chamar de uma garrafinha, jarrinho, onde temos um líquido de uma cor amarelada. Eu vou dar-vos só uma pista. O utilizamos para colocar na nossa comida. Mas para te ajudar mais, sabes o que vou fazer? Vou apresentar-te as três palavras que podemos acrescentar aqui. Está bem? Então, as palavras que nos faltavam a estas frases, ou seja, que vão substituir as imagens, são azeite, oliveiras e azeitonas. Qual é que será que colocávamos na primeira? Vamos então pensar. Um olival é um campo onde se cultivam, será azeite, oliveiras ou azeitonas. O que é que será que se colocávamos? Eu também concordo contigo. Ainda por cima é uma árvore, é o único nome que está aqui. Claro, cultivam as oliveiras. Ficamos com duas palavras para completar nas duas frases que nos sobram. Azeite e azeitonas. Os seus frutos são as? O que é? Azeite ou azeitonas? O que te parece? As azeitonas. E por último, é com elas que se faz o... Sobre-nos uma palavra, o azeite. Muito bem. Parabéns. E conseguimos completar. Portanto, o senhor vento foi bailar ao pinhal, ao olival, peço desculpa, foi bailar ao olival, fez ali umas alterações, mas não há problema, porque vocês ajudaram-me e nós conseguimos colocar tudo em ordem. Mas sabem, eu acho que o vento não se ficou por aqui. Eu acho que ele foi dar ali mais umas voltinhas e fez ali mais umas malandrizes, por isso eu acho que vou te precisar ainda da tua ajuda. Vamos ver o que fez agora, vamos perceber o que fez agora o senhor vento. Andava o senhor vento a rir pelo pinhal? Andava o senhor vento a rir pelo pinhal e o que terá acontecido? Sabes o que é um pinhal? Sabes? Nós já falámos ali quando tivemos de tentar organizar as nossas etiquetas. Vamos ver se conseguimos associar aqui umas ideias e perceber exatamente o que é o pinhal. Então, vamos aqui associar. Ora, um pinhal é um conjunto de árvores todas da mesma espécie. E recordam-se de qual era a árvore? Era o pinheiro, ou seja, um pinhal é um conjunto de árvores todas da mesma espécie e no caso dos pinheiros, de pinheiros. Agora, o pinheiro, há qualquer coisa que nós ouvimos no nosso poema que cai na cabeça da... De quem? Era da galinha, não é? Caiu-me uma pinha na pinha, dizia ela. E aqui temos a pinha. Dentro da pinha costuma estar algo que nós gostamos muito de comer, eu pelo menos gosto, que são o que? Os pinhões. Portanto, temos aqui o pinhal. Ou seja, o pinhal é um conjunto de árvores todas da mesma espécie, que é o pinheiro. O pinheiro tem o que? O pinheiro tem as pinhas e dentro das pinhas nós temos os pinhões. O que é que o vento vai fazer agora? Ai, meu Deus. Andava o senhor vento a rir pelo pinhal quando ouviu a galinha. Senhor vento, que força! Uma pinha na pinha. O que quis dizer a galinha? O que será que quis dizer a galinha com o senhor vento, que força! Uma pinha na pinha. A vossa ajuda. Três opções. Eu vou já ajudar-vos e vou já dizer-vos que só uma é que está correta. Está bem? A primeira opção diz que, com o vento, as pinhas caíam umas em cima das outras. A segunda opção diz que, com o vento, a galinha levou com uma pinha na cabeça. E a terceira opção diz que, com o vento, a galinha apanhou uma pinha. Qual é que vos parece que será a mais acertada? O que será que quis dizer a nossa galinha? Qual delas é que vocês acham? Querem ajudar aí de casa? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o dedinho no ar. Eu vou voltar a ler. Vocês colocam quando acham que é certa. Pode ser? Que, com o vento, as pinhas caíam umas em cima das outras. Muito bem. Que, com o vento, a galinha levou com uma pinha na cabeça. Certo? Também estou a ver. Que, com o vento, a galinha apanhou uma pinha. Olhem. Eu acho que a maioria aí de casa acertou. E era assim, senhora, que, com o vento, a galinha levou com uma pinha na cabeça. Correto? Já conheciam esta expressão? Não? Então olhem, já podem dizer que aprenderam mais uma coisa nova aqui no nosso bloco de português. Andava o senhor vento um dia passeando e encontrou a formiga. O que fazia o senhor vento quando encontrou a formiga? O que é que ele fazia? Ele, quando encontrou a formiga, o senhor vento passeava. Andava o senhor vento a rir pelo pinhal quando ouviu a galinha. Quando encontrou a galinha, o senhor vento o que estava a fazer? Ele ria. Estava bem disposto. Andava o senhor vento bailando no olival quando viu um lagarto. Então e o que será que estava ele a fazer? O que fazia o senhor vento quando encontrou o lagarto? Quando encontrou o lagarto, o senhor vento bailava. Este senhor vento era muito feliz e bem disposto. E o que será que é que fez? O que estava ele a fazer quando encontrou a nossa cereja? Andava o senhor vento a brincar pela rua quando viu uma cereja. Então o que estava ele a fazer quando encontrou a sua cereja? O senhor vento brincava. E chegamos ao momento de aplicarmos um pouquinho o que é o singular e o que é o plural. Então, quando temos uma palavra, quando queremos indicar o singular, quer dizer que temos um elemento. Mas quando queremos indicar o plural, quer dizer que temos dois ou mais elementos. Vamos aqui ver os exemplos. Formiga trabalhadora. Só temos uma formiga? Está no singular. Porque é só uma. Plural. É quando temos mais do que uma? Vamos ver. Formigas trabalhadoras. Aqui no caso, tínhamos duas. Podíamos ter mais ou menos para ser plural. Claro que sim. Mais, muito bem. Mais um exemplo. Lagarto esperto. Este estaria no singular. Então, e se fosse no plural? Tinha que ser mais do que um lagarto. Correto? E seriam lagartos espertos. Como diz, fui ao certo que estivemos a trabalhar da língua a língua para trazer aqui alguns exemplos. Está bem? Agora vou pedir a tua ajuda para arrumarmos palavras num singular e no plural. Mas antes tenho de te questionar. Conseguiste perceber ou lembrar o que era o singular e o plural? Sim? Não necessitas que explique novamente? Então, podemos avançar. Então, avancemos. E temos... Vou começar a ler a coluna da esquerda, de cima para baixo. E depois vou ler a coluna de palavras da direita, também de cima para baixo. E depois vamos colocá-las, umas na coluna do singular e outras na coluna do plural. Então, vamos começar a organizar, sim? Então, vamos começar por pinha. Colocaríamos na coluna do singular. Pinhas seria o seu plural, porque tínhamos mais do que uma azeitona. No singular, se fosse no plural, seria? Seriam azeitonas. Correto? Muito bem. Vamos então ver. Pinhão. Está no singular, se eu quisesse no plural. Vamos ver se temos aqui a opção. Ora, temos aqui que são os pinhões. Temos então o pinheiro, que estava no singular. E no plural, voltaríamos a dizer pinheiro. Não, então dizeríamos que são os pinheiros. E vamos aqui esperar. Muito bem, ali estão os pinheiros. Por fim, temos aqui a oliveira. Oliveira, que estava no singular, que indica que seria só uma. E no plural seriam oliveira. Como vês, eu tentei trazer também a imagem para te ajudar aqui a perceber. No singular, temos sempre só um elemento ao lado de cada uma destas palavras. Na coluna do plural, ao lado da palavra, a forma como se escreve, temos sempre o quê? Mais do que um elemento. No caso das azeitonas, temos três azeitonas. Agora vamos fazer numa frase. E como é que nós escreveríamos numa frase? O senhor vento ouviu uma galinha amarela. Então, e se fossem mais do que uma galinha? O senhor vento viu a cereja encarnada. E se fossem mais do que uma cereja, como é que nós fazíamos? Não fazíamos? Fazíamos, pois. Vamos ver. O senhor vento ouviu, se está no plural, umas galinhas amarelas. O senhor vento viu a cereja encarnada. Se estávamos a escrever no plural, o senhor vento viu as cerejas encarnadas. E viu muito bem. Chamar só a vossa atenção para um aspecto, só para recordar. Na maior parte dos casos, acrescentamos a letra S quando estamos a formar o plural das palavras. Muito bem. Percebemos tudo? Participação 5 estrelas como sempre? Sim? Ótimo. Então olhem. Espero ver-vos no próximo bloco. Não se esqueçam de lavar muito bem as mãos com água e sabão. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL